Eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2011, fiz tratamento duas vezes, eu tive uma recidiva e tive que fazer um transplante medula autólogo ano passado, que eu estou completando um ano do transplante agora. Hoje em dia eu acho que a internet tem um papel fundamental para os pacientes com câncer, principalmente em relação a trocar experiências e a se apoiar, o apoio mútuo, conversar com pessoas que tiveram o mesmo caso que o seu, ou casos parecidos, o blog Além do Cabelo é um blog de comportamento, na verdade, para pacientes com câncer, então lá eu busco dar dicas de maquiagem, beleza, lenços, roupas, perucas, todo tipo de coisa para a gente elevar a autoestima mesmo, porque é sabido que uma autoestima elevada ajuda o paciente a lidar melhor com a doença e viver melhor. Eu acho que o que a gente tem que buscar, na verdade, além de buscar a cura, é buscar a qualidade de vida agora, hoje, viver bem o momento.